Por favor, eu peço a gentileza do vereador José Faridzani, que ele conduza até a tribuna, nós abriremos um espaço de cinco minutos, ao farmacêutico senhor Ézio de Campos Filho, que discorrerá sobre o assunto de HIV no município de Limeira e suas ações aqui na cidade. Por favor. Senhor Ézio, seja muito bem-vindo a esta casa. É um prazer para nós recebê-los aqui nesta noite. Senhor, a partir deste momento, o senhor tem cinco minutos para discorrer sobre o assunto que lhe traz. Boa noite. Meu nome é Ézio, como já foi dito. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês, para os vereadores, para a população também, um trabalho que se faz no CEMIL de Limeira, um órgão da prefeitura ligado à vigilância epidemiológica, que trata de portadores de molestias infecciosas, principalmente na área sexual. O CEMIL, ele atende essas pessoas, dando suporte médico, psicológico, assistente social, fazemos trabalho de prevenção também. O cuidado é integral. Então, na assistência, nós temos toda a parte médica, com encaminhamentos, a farmácia, que tem medicamentos especializados, eles têm que tomar todo mês, todo mês têm que pegar e têm que tomar todos os dias. Então, é um trabalho constante, delicado, tem que ser bem treinado, é uma equipe que procura estar sempre se atualizando, os medicamentos, eles estão sempre modernizando, nós temos agora o chamado 3 em 1, que facilitou muito a vida dos portadores de HIV, onde a gente tem um medicamento que já tem os três drogas, numa tomada diária só. Então, evita aquela coisa de levar medicamento para tudo quanto é lugar, ter que guardar em geladeira e tal. E também atuamos na área de prevenção. Falando em prevenção, nós fazemos campanhas na cidade, campanhas distribuindo preservativos, também fazemos teste rápido, com um aconselhamento especializado. É muito importante para a cidade para evitar novas infecções. Na parte da prevenção também, o CEMI atua da seguinte forma, tem um projeto que se chama PEP. PEP é profilaxia pós-exposição, onde você tem um atendimento logo após ter sido exposto, ou um ato sexual sem camisinha, ou uma violência sexual, ou mesmo um profissional de saúde que se acidenta, ele tem até 72 horas para chegar lá, receber o atendimento e medicamento também. Sobre o CEMIU, é um trabalho difícil. Os portadores de HIV têm umas necessidades especiais, todas não estão assim... Tem que ter sigilo, tem que ter todo um jeito para lidar. As pessoas têm que ter um certo perfil para trabalhar lá. O que mais eu poderia dizer para vocês? O CEMIU tem vários projetos. Projetos onde a gente sai para a rua distribuindo preservativo para quem é profissional do sexo. Então, a gente também marca a consulta para eles ali, orienta. Se precisar um atendimento médico, tem ali também. projetos de nutrição. A gente trabalha também com a nutrição especial. Tem a participação da nutricionista. Ela indica e faz o encaminhamento. E agora está aí o dezembro. O dezembro é a luta... O dia 1º de dezembro é o que marca a luta contra a AIDS. A gente faz uma ação junto com todo o Brasil, uma campanha que chama Fique Sabendo. Então, a gente faz a testagem. Esse ano nós estamos tendo a parceria de outras unidades de saúde, onde vai haver testagem grátis, não só para HIV, mas sífilis também. E os casos de sífilis na nossa cidade estão aumentando. Tudo para captar precocemente a pessoa para ir para o tratamento. Isso é muito importante, porque quebra a cadeia de transmissão e, além disso, é um ganho de qualidade de vida para a pessoa. Acho que é só isso. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Esta presidência abre o espaço de um minuto para a vereadora Erika Tanque. Senhor presidente, muito obrigada. Senhores vereadores, público que ainda nos acompanha, para agradecer, tomo esse espaço para agradecer a turma que trabalha no CEMIL, pelo trabalho que faz, dentre todos os que lá realizam, o trabalho que faz de atendimento à mulher vítima de violência sexual, que faz todo o acompanhamento desses casos, a equipe do CEMIL que faz toda a profilaxia, toda a parte de acompanhamento das medicações que essas mulheres necessitam tomar e participam da rede de atendimento à mulher vítima de violência, Eusatank. Muito obrigada, é simplesmente um agradecimento das mulheres de Limeira ao CEMIL. Muito obrigada. 30 segundos para o vereador Farid. É só para agradecer, excelência. A vossa excelência permitiu, o uso da tribuna, agradecer ao Ezio. Muito obrigado pela participação aqui. E lembrar que a presença dele, falando do CEMIL aqui, é também, já dentro da programação do Dezembro Vermelho, que é uma lei que aprovamos aqui na Câmara, que institui o mês de dezembro, cujo dia primeiro é o Dia Mundial de Combate à Aids, e todo o mês de dezembro, para lembrar essa necessidade de prevenção. Então, uma das atividades seria o uso da tribuna, que foi muito bem utilizada pelo senhor. A gente quer agradecer muito. e, durante o mês, divulgaremos, através do meu gabinete e da Câmara Municipal, as atividades do Dezembro Vermelho. Muito obrigado. Parabéns ao Ezio, parabéns à iniciativa do vereador Farid. Isso aí.